Bonito é o amor Viva sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Pra você Forró, cavalo de pau Há muito tempo que eu te quero Espero Por você Dizem que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Viva sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração É amor Desejo e paixão Sonho acordado E apaixonado Criou coragem Pra falar de amor Forró, cavalo de pau Forró, cavalo de pau Ao vivo no momento junino O melhor momento do mundo Fico calado de pau Fico calado de pau E apaixonado Criou coragem Fico calado de pau